A palavra equinócio significa noites iguais, ocasiões em que o dia e a noite duram o mesmo tempo. O equinócio do outono foi também ao longo dos tempos um ritual de agradecimento à natureza por povos ancestrais. No local habitado há dois mil anos atrás, na cidade romana de Tongobriga, recuperou-se essa tradição. Em que se comemora a entrada no outono, é o dia em que é igual à noite, tem a ver com as colheitas, tem a ver com toda uma celebração também que era muito usada ao longo do tempo, que era, aliás, celebração ao amor, ao entendimento, mas isso vai ficar sempre e que é mais um elemento simbólico e que faz parte de quatro momentos, que são os equinócios e os solstícios, que por isso mesmo, é uma brincadeira para as pessoas se reunirem. É a nossa tentativa de dinamizarmos a freguesia e a Tongobriga. Portanto, nós já fizemos o mercado romano com o tema solstício de verão e agora surgiu a oportunidade de fazermos o equinócio do outono, que é uma atividade nova aqui, mesmo na região. Portanto, estamos a esperar que seja um sucesso. Com o cair da noite, eram cerca de 200 as pessoas que visitavam as ruínas da cidade de Tongobriga. Adoro este fórum romano e acho que deve ser bem divulgado e acho que quer o colóquio que houve, quer o workshop que houve, quer agora também a festa do equinócio, acho que são boas oportunidades para poder divulgar ainda mais a área arqueológica de Freixo. Comemorar o equinócio também acho que é um momento único, só duas vezes por ano e nem sempre fazem estas celebrações e também já sou habitué nos encontros aqui em Tongobriga. Depois houve tempo para um jantar e a celebração do equinócio do outono continuou pela noite dentro.